Pessoal, muitos criadores estão buscando informações sobre o uso de alimentos alternativos na alimentação de suas galinhas. E aqui no Criatório, inclusive aqui no canal, eu já apresentei alguns vídeos sobre o uso de alimentos alternativos na alimentação de galinha. E hoje eu falo sobre o uso da Moringa e sobre o uso do Feijão Guandu na alimentação de galinha. Mas existem outras alternativas que você pode estar plantando aí no seu Criatório, como o Estilosante, a Glericidia, a Leucena e a Moringa, o Feijão Guandu, ou inúmeras outras plantas aí que você pode estar utilizando e transformando essa planta em matéria-prima, em farelo, e utilizar na ração de suas galinhas. Então, acompanhe todo esse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você. Se você tem interesse em adquirir semente de Feijão Guandu e de Moringa, e se você é um vendedor de semente, deixe aqui nos comentários o seu contato, para que os criadores entrem em contato com você. Deixe o seu e-mail, que eu tenho certeza que você vai receber contato de criadores. Muitos criadores estão buscando informações a respeito de onde comprar essas sementes, ok? Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Deixe a sua curtida, o seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos ao vídeo! O primeiro alimento, a primeira opção alimentar que eu cito para vocês, o primeiro alimento alternativo é o Feijão Guandu, que em algumas regiões ele é conhecido como Andu, ele é conhecido como Feijão Boé, Feijão Turo, é conhecido como Falso Café, Ervilha de Pombo, Anduzeiro, é muito relativo a esses nomes regionais, mas é uma planta leguminosa muito resistente à seca em algumas regiões do Nordeste, do Centro-Oeste, em várias regiões do Brasil já existe, tem plantação do Feijão Guandu destinado para alimentação animal, devido à importância nutricional que esse alimento alternativo possui. E agora, no período chuvoso, aqui por exemplo, na região Nordeste, no estado do Piauí, do Maranhão, é o período ideal para você iniciar um plantio de Feijão Guandu. Pessoal, é uma planta que ela é propagada por meio de sementes, então procure sementes, existem pessoas que têm plantação de Feijão Guandu, comercializa semente, vocês irão encontrar na internet, existem empresas, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, de empresas que vendem sementes de Feijão Guandu. Faça uma plantação aí de Feijão Guandu aí na sua propriedade, veja o comportamento dessa planta, desenvolvimento dessa planta aí, nas suas terras, e conheça um pouco mais, e quem sabe você futuramente tenha aí na sua propriedade um banco de proteína formado com Feijão Guandu e outras opções alimentares que eu irei citar aqui para vocês. É uma planta, é uma leguminosa resistente à seca, e ela vem sendo cultivada em outros países da Ásia, por exemplo, na África, outros países da América Latina, onde a sua popularidade é justificada pela grande variedade de forma que você pode estar utilizando o Feijão Guandu, e a facilidade que essa planta tem de se adaptar ao clima tropical e subtropical. E em relação à forma que você pode estar utilizando, você pode estar fornecendo essa planta, ela triturada, ela na forma de feno, ela como banco de proteína, as sementes, o grão, no caso, e de pasteiros direto, dependendo da espécie animal que você irá destiná-la para consumir o Feijão Guandu. No caso da ave, é muito interessante que você, após o corte, você deixe esse material secar cinco, três, quatro, cinco dias, é um tempo ideal para você deixar esse material secando, vai depender das suas condições climáticas aí na sua região, no período que você irá colocar ela para secar, você vai passar ela na forrageira, e dependendo da sua forrageira, você vai desgalhar ela, essa planta, para facilitar a passagem, e use de preferência uma peneira fina, e o resultado é esse que eu apresentei para vocês, esse farelo das folhas, o Feijão Guandu, e pode ser adicionado na ração dos seus animais, de suas galinhas, seja qual for a aptidão que você está criando aí, na sua propriedade, seja para a produção de ovos, ou para a produção de caro, galinha, frango, para corte, ok? Pessoal, esse alimento alternativo, ele é um alimento proteico, que pode substituir, parcialmente, parte do farelo de soja, na ração de nossos animais, de nossas galinhas, esse alimento apresenta, um PO de proteína bruta, que varia entre 12 a 28,1%, um número muito importante, apresenta fibra bruta, é muito importante eu dizer isso, que os animais monogásticos, as aves, por exemplo, são animais que apresentam essa dificuldade, essa baixa capacidade de digerir fibra, no momento em que essa fibra está na ração, que essa galinha está recebendo, então apresenta essa fibra bruta de 5,95% a 6,57% de fibra, apresenta 1,66% de lisina, apresenta energia bruta de 3.850 kcal por kg do produto, ou seja, é um alimento que apresenta importante composição nutricional, e essa composição nutricional, pessoal, poderá variar, e essa variação está ligada a diferentes tipos de solos, a fertilidade que aquela planta está sendo cultivada, o clima, as condições nutricionais daquele solo, como falei para vocês, o estágio de maturidade da planta, as condições de armazenamento, o tipo de processamento que esse alimento vai sofrer, então tudo isso deve ser levado em consideração no momento em que você escutar alguém falando sobre o valor nutricional de um determinado alimento. Um outro fator que merece a nossa atenção são os fatores antinutricionais que esses alimentos possuem, então é muito importante eu dizer que esses alimentos precisam passar por processamentos, e um processamento que eu falei para vocês que essas folhas de feijão guandu passaram, foi a desidratação, a desidratação e depois moída, essa folha, já são processamentos importantes para reduzirem os fatores antinutricionais presentes nesse alimento, e só assim ele ter um ótimo aproveitamento pelos animais, e isso será assunto de um próximo vídeo. Então é muito importante eu frisar que esse alimento, ele precisa passar por processamento, e um dos processamentos é essa desidratação, onde o feno, ele estará pronto, como eu apresentei para vocês, quando a umidade, a umidade das folhas for aproximadamente de 15%, onde vai apresentar esse aspecto seco, uma coloração esverdeada, quando deverá ser triturado, moído, inserido na ração balanceada, como forma de substituir parte do farelo de soja na ração de nossas galetas. Existem alguns trabalhos que mostraram que o feno, por exemplo, do feijão guandu, ele pode ser utilizado, dessa mesma forma aqui que eu apresentei para vocês, de 1 a 20% na ração de aves. Veja a importância desse alimento na alimentação de nossas galinhas. Pessoal, na literatura científica ainda são escassos os dados referentes à utilização do feijão guandu na alimentação de galinha caipiras. Então, observe que essas aves, elas apresentam um crescimento lento e respostas diferenciadas em relação às aves de crescimento mais rápido. Assim, há necessidade de pesquisas, de mais informações, que apontem a viabilidade da utilização dessa fonte proteica e de outras fontes alternativas, bem como a quantidade adequada para um bom desempenho das aves. Ou seja, uma quantidade adequada que pode substituir o farelo de soja, manter a qualidade dessa ração e garantir boa eficiência no desempenho zootécnico desses animais. Ok? Pessoal, futuramente eu apresento outros vídeos falando sobre o feijão guandu na alimentação de nossas aves. O segundo alimento que eu falo é sobre a moringa oleífera. Pessoal, a moringa oleífera é uma planta conhecida como acácia branca, moringueiro, quiabo de quina, lírio, que são alguns nomes que é conhecida, e ela apresenta uma excelente composição nutricional. Apresenta teor de proteína que pode variar de 17% a 32%. Eu vou deixar as referências na descrição desse vídeo. Energia bruta de 4.529 kcal por kg. Então, além dos altos teores de proteínas que essas folhas apresentam, elas apresentam também, pessoal, importante conteúdo de minerais como cálcio, ferro, cobre, enxofre, selênio, compostos antioxidantes, vitaminas, A, por exemplo, e B. Então, é uma folha, é um alimento que pode substituir para somente o farado de soja na ração de nossas aves. E, além desses nutrientes, pessoal, eu posso falar para vocês também, assim como o feijão guandu, essa planta apresenta algo pior de carotenoide que irá melhorar, dar uma coloração diferenciada da gema do ovo de nossas galinhas. Isso é muito importante, ok? Pessoal, o interessante da moringa, que, assim como do feijão guandu, é que pode ser utilizada toda a parte da planta. Toda a planta pode ser utilizada. As sementes, as folhas, o suor, as flores. Então, é um alimento muito importante para nossas aves. As sementes, por exemplo, farelo de semente de moringa, após a extração do óleo, contém até 58,6% de proteína bruta, muito mais do que nas folhas. Eu vou deixar essa citação aqui na descrição desse vídeo para você ver. Então, são alimentos que têm um grande potencial, grande potencial para ser utilizado como um alimento alternativo e substituir parcialmente o farelo de soja na ração de suas aves. E, sem falar, que essas plantas têm uma ótima adaptação em nossas condições de solos, em nossas condições de temperaturas elevadas, favorecendo, assim, o seu cultivo. Pessoal, nesse exato momento aqui no vídeo, esse criatório é de um amido, que é da cidade de Codó, do Maranhão. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o criatório Canaã. Eu te convido para assistir. Vou deixar na descrição do vídeo onde o criador fala da moringa, fala da galinha GLC, da floração dos ovos dessa galinha. Então, eu te convido para assistir também esse outro vídeo. E existem trabalhos na literatura mostrando a inclusão da moringa na ração, substituindo parcialmente o farelo de soja entre 1% a 10%. Trabalhos com 2%, 2,5%, 5%. Pessoal, é um valor muito importante no momento em que você irá reduzir drasticamente os gastos comprando esse farelo de soja que hoje está totalmente fora do normal. O interessante é que aqui no Brasil existem pesquisas, já foram desenvolvidas algumas pesquisas com a moringa na alimentação de aves. pesquisas de grande importância, muito importante essas pesquisas, assim como pesquisas com feijão guandu na alimentação de aves. Muito importante para a nossa agricultura brasileira. Ok? E a moringa, pessoal, assim como eu apresentei com feijão guandu, ela também pode ser feita o feno, ou seja, ela vai ser seca, ela vai ser triturada e vai ser inclusa na ração, substituindo parcialmente o farelo de soja. Mas ela pode ser também feita e utilizada in natura. Ela vai ser triturada e utilizada in natura, dessa mesma forma que eu estou apresentando aqui no vídeo. Ok? Muito obrigado por ter assistido todo esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Compartilhe o vídeo com outros amigos criadores que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, criador. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço, amigos! Tchau!